No ano de 2015, os promotores de justiça, com atribuição na área da saúde, verificaram a necessidade de a instituição desenvolver um projeto que permitisse a população catarinense ter acesso à informação, à transparência das informações sobre consultas, exames e cirurgias. Inclusive, em um diagnóstico realizado pelo Ministério Público, constatou que dos 295 municípios catarinenses, apenas nove municípios utilizavam algum sistema que permitisse organizar as listas de espera e dar publicidade a elas. Esse projeto também tem por finalidade combater atos de corrupção, porque à época, inclusive, se constatou que secretários municipais de saúde publicaram uma carta, chamada Carta de Itá, para que as autoridades adotassem alguma providência para acabar com os famosos furafilas, assim definidos. PAP, o paciente amigo do político, o PAN, o paciente amigo do médico, e o PAF, o paciente amigo do funcionário. Então, esse projeto, que foi estruturado pelo Ministério Público, mas desenvolvido com apoio da Secretaria Estadual da Saúde, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMES, e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, teve, por finalidade, organizar as listas do SUS em todo o território estadual e dar publicidade a essas listas para a população catarinense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto